EREMA Mas não sei o que ganha a vida pegando de bosta de boi Mas aquelas mulher costurando Tu parece mulher costurando, é? É Mas quem bebe e tira a roupa não sou eu não, né seu frango? Você acha que o meu pai volta? Tu devia ir atrás dele Vaquejada no meu lugar pra menina pequena Que porra foi isso aqui que fizesse a minha revista? O que? Desenhei somente nessa página ai Que já tava toda colada com essa tua porra dessa gala fraca Se eu falasse que iria uma coisa forte eu pensei em Rosa Choque Rosa Choque é coisa de... Rapariga É meu sonho, sabia? Trabalhar com fabrico de roupa Não, vovó, você não é meu pai? Tu não tem pai não, Peste! Bora! Tô falando contigo! Hum! Me dá um abraço Eu como astronauta visitei planetas Transpus os limites do céu multicor Viajei a bordo dos meus pensamentos... Música 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 Música